Escolher o box ideal para o seu banheiro exige atenção aos detalhes para garantir funcionalidade e estivo. As opções mais comuns incluem o vidro com sua elegância e durabilidade, o acrílico, uma alternativa prática e leve, e o PVC, que oferece uma solução econômica. Antes de decidir, é essencial medir corretamente o espaço e pensar na estética do seu banheiro. Para espaços pequenos, boxes de correr ou camarão são ideais. Além disso, considere a segurança, especialmente se houver crianças ou idosos em casa, com o vidro temperado ou laminado, sendo ótimas escolhas. Ao seguir essas dicas, você terá um box que valoriza seu ambiente e traz conforto ao seu dia a dia. Obrigada por assistir. Acesse meu link na Bill e receba mais conteúdos pelo portal ou pelo blog. Tchau, tchau, tchau. E aí